Estamos na terceira aula desses seminários, com a questão da promoção do plurilinguismo e da formação linguística dos cidadãos em foco. Então, essa aí é a temática do nosso seminário e também da terceira aula. Para começar, eu preciso falar que aconteceu um pequeno entrevisto. Os entrevistos acontecem sempre e se tem um ano que eu acho que vai ser lembrado pelos entrevistos que vem acontecendo é 2020. Então, eu acho que não tem uma grande surpresa em dizer que aconteceu esse entrevisto. Hoje, tínhamos previsto o seminário da professora Sandra Garbarino, da Universidade de Lyon. Porém, ela teve um pequeno problema familiar, nada grave, já está sendo resolvido, mas, como ela tinha que cuidar dessas questões familiares, não foi possível ela participar hoje na aula, apesar de já estar tudo pronto e tudo mais. Como foi uma questão também de última hora, também não foi possível trocar com um dos outros palestrantes, com um dos outros professores convidados, porque esse outro professor também não teria tempo hábil para ele se organizar. Resumo da história, então, tivemos que mudar um pouco a ideia inicial e hoje nós vamos ter o seminário da Sandra. Também para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube e que talvez estavam esperando o seminário, saibam que isso não vai acontecer hoje por esse imprevisto. Ele vai ser recuperado, né? Então, a gente ainda está vendo como é que a gente vai fazer para recorrer esse seminário. Provavelmente, o que eu acho que é o mais fácil, visto que as aulas são de três horas e que a gente pensou os seminários de uma hora, fazer o seminário da professora Sandra junto com o seminário do professor Christian, semana que vem, ou se não, na última semana de setembro, junto com o da professora Maria. Aí, então, ficaria que o Christian ou a Mariana teriam uma hora para eles falar, depois viria a Sandra e depois abriríamos para as perguntas, tá bom? Então, eu acho que vai ser assim que vai ser recuperado. Se tiver alguma dúvida, alguma questão em relação a isso ou a outras coisas, o chat está aqui aberto, tá? Então, por favor, vão colocando as coisas aí no chat e depois a gente vai conversando a respeito. e isso para as pessoas que estamos aqui na sala. Quem estivermos assistindo no YouTube pode colocar também lá as perguntas nos comentários do YouTube, que depois eu vou tentar dar abertura para... na hora do debate, para essas perguntas, tá bom? Uma outra questão também, eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone fechado, enquanto estivemos nessa parte mais expositiva, que vai ser o início da aula, para evitar ruídos e depois, na hora das perguntas, cada um abre o microfone e também, assim, quem quiser abrir a câmera também fica à vontade para interagir, ou quem preferir não abrir a câmera, aí fica pelo critério de cada um, tá bom? Bem, vamos já dar início a essa terceira aula, mas também lembrar que a aula de hoje, nesta sala, onde estamos agora, vai ter duração de duas horas, iremos até as quatro horas. Por quê? Porque às quatro horas vai começar uma outra atividade que tem tudo a ver com a proposta, com a proposta do nosso seminário, e que, na verdade, é uma sorte, né, que quase coincide, na verdade, coincide a última hora do nosso seminário com a primeira hora desse evento, que eu vou compartilhar aqui a informação, já passei a informação para todo mundo, já passamos, né, junto com o Sweder, a informação para todo mundo, através do Google Classroom, mas vou compartilhar agora o cartaz, compartilhar, deixa eu ver, um segundo, isso aqui, né, vocês estão conseguindo ver? Acho que estão, né? Bem, então, vocês veem aqui, isso aqui vai começar às quatro horas, então vamos ter Galego, Português e Brasileiro, Relações Históricas, organizado pelo programa PRINCHI Multilinguismo da Universidade Federal Fluminense, e vamos contar com três convidados, o professor Enrique Monteagudo, da Universidade de Santiago de Compostela, o professor Fernando Benancio, professor emérito da Universidade de Asterdão, na Holanda, e o professor Marcos Banho, da Universidade de Brasília, e também vinculado ao programa de graduação da Universidade Federal Fluminense, com mediação do professor Joan Lagares, da Universidade Federal Fluminense. Então, como isso vai começar às quatro horas, nossa aula irá hoje até às quatro, parar de compartilhar, então, nossa aula irá hoje até às quatro, e aí, às quatro horas, a gente passará para assistir a palestra dos professores, tá bom? Outra coisa também ainda, um último aviso antes de começar, as pessoas que estão matriculadas na disciplina, temos aquele fórum de apresentação, para cada um se apresentar, algumas pessoas já o fizeram, está ótimo, quem ainda não se apresentou, por favor, se apresente, tá? Numa aula presencial, a gente teria o momento de poder confessar pessoalmente, até o momento de descer para tomar um café, antes ou depois, ou fazer uma pausa, então, isso permite conhecer todo mundo, esse espaço não temos aqui, no formato virtual, então, é realmente importante, eu quero saber, as pessoas que se apresentaram, falaram várias coisas sobre as suas pesquisas, sobre as suas expectativas, sobre as suas trajetórias, acho que foi muito rico, e as que ainda não se apresentaram, por favor, se apresente, também faz parte da proposta de disciplina, então, também é necessário, tá bom? Bem, então, dito isso, e retomando a palestra que vai ter mais tarde, na qual vai participar o professor Marcos Banho, eu vou passar para falar sobre dois grandes temas, especificamente, da intercompreensão. Um, em primeiro lugar, vamos ver de onde que vem isso aí, pois seriam um pouco as origens, né, a pré-história ou a proto-história da intercompreensão, e depois, colocar vocês em contato com alguns materiais que podem inspirar, tanto, que poderiam inspirar tanto as pesquisas de vocês, quanto, bem, perdi um pouquinho o foco aqui, mas, enfim, os materiais que poderiam tanto inspirar as pesquisas de vocês, quanto também as práticas nas salas de aula, quem sabe. Então, vamos ter, basicamente, essa parte um pouco mais histórica, que já vou falar porque eu acho que isso é importante, e também, colocar vocês em contato com os materiais diretamente, que podem servir para os seminários, para as pesquisas, para tudo mais. Lembro sempre que, o livro que eu publiquei no ano passado com a Universidade de Parábola, com a Editora Parábola, junto com o professor Pierre Escudê da Universidade de Bordeaux, Intercompreensão, a Chave para as Línguas, é a leitura, é a bibliografia, obrigatória desse curso. Então, hoje eu vou fazer bastante referência a esse livro. Essa aula de hoje, eu tinha pensado em dar ela distribuída na terceira hora nas diferentes sessões, mas, com essa mudança de planos, ficou uma sessão específica para poder falar disso. Outra questão ainda importante é que eu considero que vocês assistiram, ou podem assistir, ou deveriam assistir, os vídeos do curso, do mini curso de intercompreensão que estão disponíveis no YouTube, que eu gravei junto com a Editora Parábola. Então, isso me permite que eu não precise entrar em questões muito introdutórias, muito básicas de introdução, porque isso já está nos vídeos, isso já está no curso. Então, ou vocês assistiram, ou vocês estão assistindo, ou irão assistir. E, portanto, eu posso entrar de forma mais aprofundada para trazer outras questões, para me aprofundar, em definitiva, nessa temática aqui, nesse momento desse seminário. Então, considerando que esse livro é um pouco o eixo norteador das nossas reflexões, hoje vamos falar especificamente da intercompreensão. Vejam que o recorte dos seminários é um pouco maior, então temos o plurilinguismo como ferramenta para a promoção da formação linguística. Entendemos a formação linguística de forma bastante ampla, tanto em língua materna, quanto em língua estrangeira, tanto também em língua de sinais, enfim, uma formação linguística concebida da forma mais ampla possível. Foi isso que a professora Silvia abordou no primeiro seminário, duas semanas atrás, falando especificamente das paisagens linguísticas, uma temática que é bastante nova, em espanhol isso é uma palavra muito bonita que não tem em português que é novedosa, então é uma pesquisa bastante novedosa. Depois, na semana passada, as professoras Rosa e Maria Helena falaram sobre o plurilinguismo e especificamente sobre os kamishibai, que é uma outra técnica que talvez tenha sido uma novidade para alguns de nós, também das pessoas que estavam no YouTube, e hoje eu vou falar especificamente da intercompreensão, dentro desse quadro amplo do plurilinguismo das abordagens plurais que também foram apresentadas tanto pela professora Maria Helena, semana passada, quanto por mim, duas semanas atrás. Bem, por que a intercompreensão é importante, antes de passar para a apresentação? eu parto da base que todas e todos aqui compartilhamos o português brasileiro, para além de muitas outras línguas que também falamos, que seriam as línguas da turma. Por falarmos o português brasileiro, quer como língua materna, quer como língua aprendida, como língua 2, como língua 3, como língua estrangeira, se isso pode também ser dito, por falarmos português brasileiro, entramos dentro de um universo de línguas românicas. O que eu acho que é importante é salientar essa questão e dizer que, pelo fato de falarmos português brasileiro ou francês ou espanhol colombiano ou espanhol peninsular ou também, por que não, criol, d'Agné, Bissau, tudo isso nos coloca num universo maior dessas línguas românicas. Ou seja, não é possível falar português brasileiro e não ter competências nessas outras línguas românicas. Digamos assim, isso já vem de série. Então, a intercompreensão que se propõe é, se é impossível falar português brasileiro e não ter certas competências nas outras línguas, como é que a gente poderia, se isso constitui, além de mais, uma prática ancestral, como veremos agora, como é que a gente poderia explorar de forma didáctica, didatizar, como dizem os franceses, didatizê, explorar de forma acadêmica, didáctica, algo que já é, digamos assim, espontâneo e quase intrínseco pelo fato de possuirmos, de termos, uma dessas línguas do contínuo. No caso aqui, seria o português brasileiro ou até, vamos dizer o português brasileiro, o português do curso, mas melhor português brasileiro. Bem, essa possibilidade aparece, é explorada no livro e já aparece na contracapa, né? Então, compartilhar, e já aparece na contracapa. Então, aqui na contracapa vemos que tem uma informação que eu gostaria de explorar e de ler agora com vocês, tá? que diz o seguinte, então, a contracapa foi assinada pelo professor Marcos Banho, como vocês podem ver aqui, então foi assinada pelo professor Marcos Banho, enlaçando, né, com a questão, fazendo um link com a questão da palestra que vai acontecer mais tarde, e ele colocou o seguinte, que eu gostaria de ler e comentar brevemente com vocês. Então, diz, a tradição de língua, perdão, a tradição de ensino de língua, tanto materno quanto estrangeira, tem nos assustado com o fantasma da dificuldade das línguas, seja a nossa própria, o português é uma das línguas mais difíceis do mundo, seja a dos outros, junto com a insensatez de que é preciso falar sem sotaque, não misturar as línguas e aprender sempre com nativos. O resultado é uma representação pessimista de língua que impõe ao aprendiz mais obstáculos do que abre portas de acesso. A prática da intercompreensão, no entanto, é tão antiga quanto a linguagem humana e vem sendo exercida espontaneamente há milênios. Sistematizar essa prática e conferir a ela bons fundamentos teóricos e orientações didáticas eficientes é o objetivo dessa obra de Pierre Scudet e Francisco Calvo de Lombo que se debruça sobre as múltiplas possibilidades da intercompreensão entre falantes de línguas românicas numa direção oposta à da tradicional. Valorizar os traços comuns, realçar as semelhanças, ensinar a reconhecer o que há de reconhecível por trás das diferenças, estimular a comunicação sem entradas. As comunidades falantes de línguas românicas somam mais de um bilhão de pessoas distribuídas por todos os continentes, um número que fala por si só. O fortalecimento da romanofonia também representa uma forma ativa de resistência plural às crescentes em posições de formas hegemônicas de falar, de viver e de pensar o mundo. Marcos Baño, né? Bem, então, eu gostaria de pontuar algumas questões desse breve trecho e também deixar aberto para o debate, caso vocês já queiram também colocar algumas questões aí no debate. Primeiro, ele vai falar sobre o cenário de ensino de língua tanto materna quanto estrangeira. E ele faz algumas afirmações, ele traz algumas afirmações que são bastante pessimistas, né? Então, mas que me parece que estão presentes na nossa sociedade. E aí, eu também deixo uma pergunta, como é que vocês interpretam essas diferenças dificuldades esse cenário pessimista que ele apresenta? aprender uma língua é sempre difícil, né? Então, português é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? O fato de, por exemplo, não dominar o chamado português padrão, a norma padrão, faz com que algumas pessoas brasileiras acabem até dizendo ah, eu não sei falar português, que também são frases que fazem parte da sociedade que a gente escuta, né? E, obviamente, isso produz uma... um nível de confiança desses falantes bastante baixo nas suas próprias capacidades. e se o português já é difícil e se a gente já tem dificuldade em teoria para falar português, imagino que não acontece com outras línguas, né? Então, falar sem sotaque é uma coisa que é completamente impossível porque todo mundo necessariamente vai ter algum sotaque, né? De alguma cidade que tenha a ver também com a sua classe social, com o seu gênero. Então, no máximo, eu não posso falar sem sotaque. No máximo, eu teria que perder o meu sotaque que tem a ver com a minha história de vida, com as minhas origens, com a forma em qual eu aprendi português, por exemplo, que é a língua que agora estou falando. Então, eu não poderia falar sem sotaque. No máximo, eu poderia perder o meu sotaque para assumir um outro sotaque. E por quê? E qual seria ser outro? Obviamente, um sotaque que, em teoria, seja prestigiado. Mas a questão de querer falar sem sotaque, né? Quero falar inglês sem sotaque, eu quero falar francês sem sotaque, o espanhol sem sotaque, o português sem sotaque. Não misturar as línguas, a pior coisa que pode acontecer, né? É a mistura das línguas. Isso eu acho e é explorado no capítulo 1 que tem a ver com o mito de Babel, né? Na tradição judeocrista. Então, as línguas não podem ser misturadas sob nenhuma desculpa, né? E se você misturar as línguas, você se sente culpado. Você fez uma coisa, quase cometeu um pecado, né? Então, não misturar as línguas, falar sem sotaque e, logicamente, aprender com nativos. Quem pode ensinar a língua melhor melhor do que um nativo? Mas também, se a questão do nativo é uma construção bastante, como o Marcos colocou lá na contracapa, são um pouco fantasmas. E aí, vocês também podem me falar se vocês consideram que tem certa razão no que digo ou tem diferentes visões. São fantasmas porque não existem. Não existe falar sem sotaque. Não existe aprender com nativos porque qual é esse nativo ideal, né? Então, podemos pensar, por exemplo, uma língua como o espanhol aqui no contexto brasileiro. Também, os paraguaios, os falantes do Paraguai são nativos no espanhol. Mas a gente quer falar numa escola de línguas, na representação social que a gente tem do espanhol como esses nativos. Também, os nigerianos que moram no Brasil são falantes, alguns deles são falantes nativos do inglês. Mas a gente quer falar inglês como falam os nigerianos. Então, por que o nativo no final das contas sempre é de uma grande capital e preferentemente branco? Então, isso mais ou menos é o que se vende como falante nativo. Mas, na verdade, é apenas uma variedade entre muitas outras que compõem essa linguagem a que for. Então, por isso que são fantasmas que assombram porque a existência deles é bastante dúbia. E aí também deixo se vocês consideram que estou certo, estou errado. O interessante é animar o debate. Bem, frente a essa representação pessimista, a prática entrecompreensão propõe, basicamente, ela já existe, ela é uma prática espontânea, vamos ver isso em seguida, e o fato de falarmos uma língua românica, mais uma vez, nos abre necessariamente uma porta para a compreensão de outras línguas. Ou seja, é impossível, se eu tenho, quer dizer, um pequeno exemplo, se a minha língua de partida, ou pelo menos uma das línguas do meu repertório é o português, é impossível que eu não entenda em catalão quando alguém me fale bom dia, bom dia, é impossível, mesmo se eu nunca jamais escutei uma palavra de catalão, mesmo se eu nunca jamais tive nenhum contato com essa língua, é bom dia. Obviamente, há espaços de maior transparência e de menor transparência, estou colocando um espaço de transparência total, tirando na produção fonética do O, mas enfim, do Brasil dia, dia, em catalão seria dia e não dia, mas o espaço de transparência é muito grande. Então, esse pequeno exemplo para mostrar para vocês que necessariamente pelo fato de falarmos uma língua, no caso, românica, mas se a gente estivesse fazendo essa dinâmica de intercompreensão com línguas eslavas ou com línguas germânicas, teríamos um outro contínuo ou com línguas semíticas, ou enfim, por aí vai, teríamos um outro contínuo. O fato de a gente ter nosso, repertório, uma língua do contínuo, nos abre espaços de transparência para outras línguas do contínuo, maiores ou menores. E a gente, a ideia é como é que a gente pode ampliar esse espaço de transparência. Eu acho que insisto bastante nisto, mas porque realmente eu acho que é uma, um conceito central, um pilar da intercompreensão e que também explica a pertinência e o interesse dessa abordagem, porque eu não gostaria que a intercompreensão fosse vista como uma espécie de moda, assim como uma época teve a moda, tevemos a moda, sei lá, de determinada abordagem, para não citar também nenhuma específica, de determinada abordagem para o ensino de línguas e de culturas, agora é a vez da intercompreensão. Não, não é uma moda. Essa é a base que a sustenta e que, portanto, justifica que façamos pesquisas ou que incorporemos a intercompreensão, incluir a intercompreensão para as nossas práticas. Bem, passando então na parte final do que ele se propõe, o último pilar, a última parte do pilar da intercompreensão é, no nosso caso, as línguas românicas, faladas por um bilhão de pessoas em todos os continentes. Então, tem comunidades que falam línguas românicas na América Latina, em primeiro lugar, no Brasil, na América Latina. Por número de falantes, essa região do mundo é a que concentra o maior número de falantes de línguas românicas, mas também há falantes de línguas românicas, logicamente, na Europa, principalmente na Mediterrânea, do Sul, onde a família se formou a partir do latim. Também temos comunidades que falam línguas românicas na América do Norte e no Caribe, então, México, os hispanos nos Estados Unidos, as comunidades francófonas no Quebec e no Canadá. Temos aqui uma colega que morou no Canadá há um tempo, que aprendeu francês, então, isso existe. E, em outros espaços, na África, é muito importante também, então, por consequência do processo colonizador, hoje em dia, os países independentes da África, muitos deles têm como língua oficial o português ou o francês. E as câmaras de população mais jovens e mais urbanas a cada vez falam mais essas línguas que o resultado da colonização, mas que estão presentes hoje no panorama sociolinguístico de muitos países africanos. E temos, inclusive, um colega aqui, que é da Guiné-Bissau. e na Ásia comunidades menores, mas, porém, existentes, como Timor-Leste, que tem o português como língua oficial, a Nova Caledónia, que faz parte administrativamente da França, Macau, na China ou até as Filipinas, que tem comunidades que falam espanhol. Então, essas comunidades estão distribuídas em todos os continentes, estão presentes em todos os continentes, representariam quase um bilhão ou aproximadamente um milhão de pessoas. Sempre esses cálculos são um pouco escorregadios, mas, enfim, aproximadamente, com isso, fica tudo bem. Isso significa que, mais ou menos, uma de cada sete pessoas entende e fala uma língua românica. Portanto, pelo fato de falarmos português brasileiro, de falarmos catalão, de falarmos espanhol ou romeno, fazemos parte desse contínuo. Pode ser também uma ferramenta para evitar formas hegemônicas de falar, de viver e de pensar o mundo. E aqui, vamos falar, vamos ser bastante francos, sim, a gente está pensando no inglês, mas não estamos pensando no inglês porque a gente tem alguma coisa contra o inglês, inclusive aqui temos várias professoras e professoras de inglês e muitos de vocês falam inglês. Essa não é a questão. A questão é o monolinguismo. Só ter uma única língua, tudo que é mono, eu acho que não dá muito certo. monolinguismo, monocultivo, eu acho que até monogamia. Mas, tudo que é mono é sempre essa ideia, monoteísmo, também acho que não dá muito certo, essa ideia de só existe uma verdade absoluta. Então, só existe uma forma de escrever, só existe uma forma de pensar, só existe uma forma de falar. A humanidade, ela é em si diversa. Então, também, a gente pode ser um contrapeso, um contrapoder perante esse cenário que valorize apenas uma bagagem cultural determinada e que marginalize todas as outras. E, nesse sentido, a gente terá que ser, também nós, o mais democráticos possível para darmos nós mesmos o próprio exemplo. Ou seja, deveríamos também tentar acolher dentro desse contínuo todas as línguas da forma mais igualitária possível. Então, não apenas espanhol que é uma língua hegemônica, português, uma língua hegemônica, francês, uma língua hegemônica, mas também romeno, catalão, galego, os diferentes criolos de base românica, haitiano, cavo-verdiano, etc. Os diferentes sotaques, as diferentes variedades, porque todas são uma chave para esse contínuo. Essas ideias estão mais exploradas no capítulo 2, quando se fala especificamente do contínuo, para vocês completarem a minha fala através da leitura. Bem, dizemos, então, Só aqui um aviso, professor, as perguntas, para todo mundo, quem quiser já colocar no chat, a gente vai aguardar até o momento de abrir, para responder, ou a gente também, o professor Francisco vai avisar quando seria o momento das trocas. Temos já umas perguntas aqui de uma das nossas alunas, que não tem, não colocou o nome, mas é pro da Universidade Federal de ABC, então, eu queria saber se você, se a gente vai debater agora, ou colocamos isso para frente, Francisco? Então, vamos tentar manter, me parece, se vocês concordarem, como a gente tinha previsto com os outros palestrantes. Eu espero ficar realmente assim, mais 40 minutos falando, sem beber água, e daí passamos para as perguntas e para o debate, tá bom? Podemos fazer assim? Tá? Então, vou passar para a apresentação. Então, vamos aqui. Obrigado, Ángela, muito obrigado, muitas gracias. Cadê? Aqui. Bem, então, essa apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, como é que eu faço, eu sempre esqueço, como é que eu faço para colocar, porque é um PDF. Francisco, tu vas a la parte de presentar e tens três opções, não? Uma delas é, ah, como apresentar o PDF? Se não deixou assim, mas eu acho que tem uma forma, né? Não sei se em Microsoft é o F5, me parece. Sim, mas eu acho que esse computador está também um pouquinho... se não tem hacia o lateral, a barra lateral a tua direita do computador, você vê que tem uma barra lateral? Eu acho que aí deve haver... Sim, eu acho que aqui tem a ver. Aqui, comentários, criar, editar. Girar, você sabe... contra ele? A modo de leitura, eu acho. Não sei por que ele está fazendo isso, na verdade. Você também está vendo que ele treme? Sim. E por quê? Não sei por que ele está fazendo isso. Bom, isso é uma... Aqui parece que ele treme menos. se queres, se queres enviá-me-lo e eu lo vou apresentando mientras tu hablas. Tá, vou ver se fica assim, que agora ficou certo, né? Se vê bem. Agora ficou... se vê bem, se ficou certo. Então, isso aqui, na verdade, a apresentação vem de uma apresentação que eu fiz para o Congresso de Linguística e Filologia Românica em Copenhague no ano passado. Tá bom? Junto com a professora Cátia Bernardone na Universidade de Grenoble Arte. Então, a gente... O PDF está em francês e é interessante porque a gente vai ler várias coisas e então vamos poder fazer também uma pequena atividade de intercompreensão. A gente fala de intercompreensão fazendo intercompreensão. Então, o título era O Source de Lantaire-Componcion. Então, O Source, a palavra Source para os que falam em francês é clara, transparente para as pessoas que falam inglês devido à quantidade de palavras que entraram do francês para o inglês também me parece que é transparente e se não for muito transparente para alguém seria nas origens da intercompreensão ou nas fontes, nas raízes, nas fontes da intercompreensão. Então, nós tínhamos falado que a intercompreensão é uma prática ancestral, principalmente em comunidades que estavam em contato, através, por exemplo, do comércio, nas situações de fronteira ou até também nas peregrinações que colocamos em contato nas sociedades da antiguidade, da idade média, pessoas de diferentes origens, né, ou vizinhos mais ou menos afastados. claro, isso a gente sabe que muito provavelmente foi assim, mas não temos muitas provas para poder dizer que isso realmente aconteceu, né. Porém, algumas recriações de caráter um pouco mais artístico chegaram até a atualidade, até nós. Então, vejam, na idade média vai se desenvolver a cultura dos trovadores, principalmente no sul do que hoje é a França. Então, tem um trovador que é Raimbal de Baqueiras, aqui vocês têm as datas de vida dele, do 1165 a 1207, que ele vai compor um pequeno poema chamado Descorro Plurilingüe. Então, o que ele canta? Então, vocês sabem que no trovadorismo normalmente o poeta era apaixonado pela Dama do Castelo, que ocupava uma posição central na sociedade feudal, né, e então esse trovador ele é apaixonado pela Dama e o que faz o amor? O amor faz perder a cabeça. Então, ele perde a cabeça e mistura todas as línguas que ele fala. Então, também é interessante que ele sai falar várias línguas, né? Então, esse trechinho aqui do Descorro Plurilingüe, os dois primeiros versos, versos cavaliers tanescar do vostro um rat senhoraches, estão escritos em provençal, em ocitano, que cada giorno me esglaio ou me laço que farou, uma espécie de italiano antigo setencional, se sei que j'ai plus chéri, me tu ne sais pas porquen, antigo francês, madau na réc que dei vós nepercap santaquiteira. depois ele passa a falar Gascão, outra variedade de ocitano, imuncoraçomia vestrito e monjen fablar furtado, que seria uma espécie de português medieval também, de galego-português. Então, vemos que tem cada dois versos uma língua diferente, uma, duas, três, quatro e cinco línguas românicas diferentes que o trovador vai alternando porque ele perdeu a cabeça por causa do amor. Obviamente, isso aqui é um poema, então, é um texto lírico, é um texto poético, é um texto inventado, mas representa uma situação de plurilinguismo intuitiva aberto à intercompreensão. É por isso que eu trouxe esse exemplo, tentando identificar essa prática ancestral. O mesmo trovador ainda, Rambau de Baqueiras, ele era bastante intercompreensível, eu acho que ele, se ele estivesse vivo hoje, ele seria parte da turma. Então, ele também vai compor um outro poema, no qual sempre tem o poeta, o trovador, apaixonado por uma dama, e no caso desse trovador, ele é provençal, ocitano, e fala em provençal, mas a dama, ela é italiana, então a dama vai responder em italiano. Então, tem uma estrofe em provençal, uma estrofe em italiano, uma estrofe em provençal, uma estrofe em italiano. Então, ele começa falando Ele vai falando aí, vai implorando que ele é apaixonado por essa dama E a dama responde em italiano Então, nem você estando pendurado, eu seria vossa amiga Então, ela não estava afim naquele dia, naquele Provençal Inclusive, porque chegando um momento, ela diz Que chubello mariou, então Que eu tenho um marido mais bonito que você Então, ela tem um marido mais bonito e não está afim O que é interessante, de novo, um texto poético Então, é uma recriação Mas o que é interessante aqui é que realmente é um diálogo Então, ele fala em Provençal Ela responde em italiano e por aí vão conversando Então, isso seria alguns vestígios, algumas provas, alguns indícios Dessa prática ancestral Para entendermos também que o que a gente está fazendo hoje Tem raízes muito profundas e muito antigas Nas nossas culturas que nos antecederam Bem, avançando um pouco na Idade Média Logo, logo a gente vai entrar em questões um pouco mais linguísticas Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia Vai publicar também um livro que se chamava De vulgar e eloquente Então, nesse livro, que ele nem acabou, na verdade Ficou inconcluso Ele classifica pela primeira vez as línguas românicas De acordo com qual era a forma que eles usavam para dizer sim Então, por um lado, ele classifica o que hoje seria o italiano Que ele chama de latino Então, eles falam sim Para afirmar O avérbio afirmativo O norte da França, que fala oil, para afirmar Oil, hoje em dia, é oi Que é a afirmação em francês E o sul da França E o que na época era o reino de Aragão, a Catalunha Fala ok Então, esses são os hispânicos, como ele chama Os provençais E no norte estariam os fracos Inclusive, na classificação que ele faz da língua da Europa Ocidental Ele também classifica os alemães E diz que eles afirmam falando yo Atualmente, ya Ou inglês, yes Então, temos aqui uma primeira tentativa De perceber que o que os nossos vizinhos falam É parecido e é diferente do que a gente fala E tentar classificar essa diversidade, esse contínuo Bem, avançando Vamos dar um pulo de alguns séculos Como eu falei, o PDF está em francês E a maioria dos pensamentos que eu vou trazer para vocês São de pensadores francófonos Seria interessante também tentar fazer Ver quais foram as percepções linguísticas ao longo dos séculos Em outras comunidades Como, por exemplo, com autores em português Com autores em espanhol Ou até com autores em italiano Isso aí seria um levantamento, uma pesquisa Que, até onde eu sei, ainda tem que ser feita E, enfim, seria bastante interessante essa pesquisa Mas eu vou trazer para vocês aqui Agora um trecho da nouvelle méthode pour apprendre espanhol Então, novo método para aprender espanhol Esse novo método de 1644 E foi escrito por Claude Lancelot Então, veja que interessante Este Claude Lancelot Ele é francês Mas ele quer publicar uma espécie de método Uma espécie de gramática Para o ensino de espanhol Que era uma língua Politicamente importante na altura Entre um público que não fala espanhol Entre um público francês Um público que tem um francês como língua materna E, logo na introdução, no início Ele vai explicar Qual é a sua abordagem metodológica De acordo também um pouco com A gramática de Port Royal Que estava acontecendo naqueles mesmos anos Então, olha só o que ele diz Todo mundo consegue ler Então, eu vou ler aqui em voz alta em francês E depois a gente vai comentando um pouco Essa citação Então, ele diz Pois que les seuls sont communs Nous apprends Qu'il faut toujours começar Par as coisas mais fáceis E que o que nós já sabemos Nós devemos servir Como uma luz Para esclarecer O que nós não sabemos É visível Que nós devemos servir De nossa língua materna Como um modo Para entrar Em língua Que são estranhas E incógnitas Então veja Olha o que ele fala Il faut toujours Comencer Par les choses les plus faciles Il faut toujours Comencer Par les choses les plus faciles Então Começar Toujours Sempre Começar sempre Par Par les choses As coisas mais fáceis Olha, isso aqui acho que serve Para aprender uma língua E para a vida Tenta começar pelo mais fácil Se você ter conta Vai para o nível médio E depois vai para o nível superior Não tente começar pelo mais difícil Que daí Provavelmente não vai dar certo Então Vamos começar pelas coisas mais fáceis Como é que a gente vai Perdão Como é que a gente vai começar pelas coisas mais fáceis A gente vai começar Nous devons Nós devemos Nos servir Nos servir Então A gente deve se servir De notre langue maternelle Eu acho que é claro E transparente para todo mundo De nossa língua materna Como moyen Como médio Para entrar nas línguas Que são estrangeiras E inconnues Desconhecidas Então nós devemos Nós servirmos De nossa língua materna Como um meio Para entrar Nas línguas Que não são Que não são Que são para a gente Estrangeiras E desconhecidas Olha Depois Abrindo para o debate Vejam que diferença Entre a proposta De Lancelot Que diz que a língua materna É O mais fácil para entrar É por onde a gente pode começar A entrar na língua estrangeira E os métodos Que ainda estão Em voga Hoje em dia no Brasil De A língua materna Tem que ser banida Da aula de língua estrangeira Aqui Não é o lugar Da língua materna Será que a gente avançou Ou não Fica aí para o debate Avançando um pouquinho Como eu falei Vou trazer principalmente Autores franceses Mas Alguns autores italianos Também tiveram Esse interesse Por Entender A diferença Esse jogo De diferença De proximidade Entre as línguas Românicas Aqui temos basicamente Dois Barqui Cerso Cittadini E na verdade Seria interessante Se aprofundar Nessas pesquisas Futuramente Bem Chegamos ainda Até o século XIX Tá bom Que vai ser Quando a linguística Surge Como língua Como ciência Como disciplina científica Dentro das ciências humanas Tá bom Por que ela surge Como ciência Porque vai começar A ser aplicado Um método científico Então Uma ciência É um domínio Que aplica Um método científico E que valida Hipóteses A partir De um método científico Em primeiro lugar Isso vai ser feito Com a linguística histórica Para reconstruir As famílias linguísticas E depois A partir do final Do século XIX E obviamente Com o famoso curso De linguística geral De Ferdinand de Saussure A linguística Deixa de ser histórica Deixa de estar focalizada Apenas numa família E se transforma Numa linguística geral Cujo objeto De pesquisa De estudo É O funcionamento Da linguagem Mas Digamos que ela Começou a aplicar O método Da linguística histórica No século XIX Nesse ponto Vai ter Dois nomes importantes Que até seria interessante Que vocês lembrassem Por um lado Vamos ter O alemão Friedrich Ditz Que está aqui No alto do slide E também O francês O citano Renoir Então Eles vão Recuperar Essas poesias Dos trovadores Provençais Da Idade Média E a partir Dessa recuperação Dessas poesias Vão tentar Entender As relações Aplicar O método De reconstrução Histórica Da línguas românicas E entender Os processos de mudança Que aconteceram Em cada uma Delas Então Esses nomes aqui Que a gente já vai passar Para ver eles Teríamos O francês Renoir E os alemães Sleiger E especificamente Friedrich Ditz Que vai ser Considerado O pai Digamos assim Da linguística romântica Começamos então Pelo nosso amigo François Jus Marie Renoir Que vai recuperar Os poetas Provençais Vai editar As poesias Que estavam perdidas Até então E também vai escrever Uma gramática Comparada Das línguas De Europa A latina Em 1821 Então veja O que ele vai fazer Claro É um enfoque Muito mais gramatical Não tanto Didático De música aplicada Mas Logo logo Já vamos chegar Então Vou pular O primeiro parágrafo Vou direto Para o segundo Uma outra questão também Esse Powerpoint Vai ficar disponível Para os alunos Matriculados No Google Cloud Tá bom? Então vou pular Diretamente Para o segundo parágrafo Onde ele diz Vos Ou seja Vos Vocês Locutores Que falam a língua românica Então nós A gente Que está falando com a gente Tá? Vos êtes Sem dúvida Surpris E charme Des identidades Frappantes Des nombrados Rapport Des analogies Incontestables Que vos découvrem Sans cesse Entre vos langages Que vos découvrez Desculpem Que vos découvrez Sans cesse Entre vos langages Particuliers Permettez-moi De vos expliquer La cause C'est qu'il a existé Então franceses Italianos Que acho que era o público Que ele estava mais pensando Mas também Logicamente Falando de português Brasileiro Quase dos séculos Mais tarde Vocês Sem dúvida Ficam surpresos E encantados Com as Identificações Frappantes Gritantes Dos Das numerosas Vossas relações Das analogias Das analogias Incontestáveis Que vocês descobrem Sem cessar Entre Vossas linguagens Particulares Então Eu acho que Quem já teve contato Com uma outra língua românica Já sentiu isso Então você vai Sei lá Fez uma viagem Para o Uruguai E você vê Como as coisas São parecidas Entre o português E o espanhol Analogias Incontestáveis Numerosas Correspondências Entre as diferentes Línguas Ou se vocês Sei lá Já viajaram Para a Itália Ou assistiram Um filme Italiano Ou francês O francês E o romano Eu sei Que a priori São um pouco mais Opacos Mas também Quem já estudou francês De forma formal Que temos várias pessoas Na turma Também No processo de aprendizagem Provavelmente sentiram Essa experiência Vivenciaram Essa experiência Bem Ele vai dizer Que isso seria Devido A língua dos trovadores Da Idade Média E nesse sentido Ele estava errado Porque Não é que a língua Não é que o ocitano A língua dos trovadores Fosse mais antiga Fosse mais antiga Que outras línguas românicas Mas era a tese dele Nesse sentido A tese dele Estava um pouco errada E é por isso Que ele não é considerado O pai Da linguística românica E sim É considerado Friedrich Que era alemã Aqui também Interessante ainda Que diz Uma língua Nascida Do latim Corrompido E long aqui Né De latim Corrompido Então Latim Corrompido Corrupto Então Vemos que Tem essa ideologia Muito forte Ainda Da evolução Como degeneração Da língua pura Da língua impura Da língua Corrupta Que hoje em dia A sociolinguística Deveria já ter superado Ou pelo menos Está trabalhando Para superar isso Bem Depois dele Vamos ter então Os fundadores Da linguística românica E continuamos ainda Com várias reflexões Sempre de autores Francófonos Então Já A linguística românica Já foi criada A linguística já foi Estabelecida Enquanto ciência Né E Vamos ter aqui Gaston Paris Que É considerado Um dos fundadores Da dialectologia No território francês Mas Logicamente Que o método Da dialectologia Também vai ser usado Em outros territórios Né E hoje em dia Por exemplo Aqui no Brasil A gente tem o Atlas linguístico Brasileiro Bem Então vejam Também o que Gaston Paris Vai falar Numa carta Numa carta Que ele mandou Para um amigo dele Que era Amélie de Ronde Porque ele estava Lendo um romance Que se chama Le Romane du Renard O romance da Faposa Que é um romance medieval Escrito portanto Em francês antigo Né Uma coisa Que é importante Também falar É que Gaston Paris Ele foi aluno De DITS Então vemos Que existe Uma filiação Entre esses pensadores Então Passando sempre Para a parte Que está Negrito Ele diz Ele teve a experiência De ler um romance Em francês antigo Né E a partir dessa experiência Ele diz O estudo Do francês antigo Facilita Da mesma fonte Ou seja Do latim vulgar Tinha muitas palavras Em comum O italiano Depois Mudou pouco O francês Se transformou completamente É por isso Que o francês É uma língua mais opaca Do que as outras línguas românicas A priori Dessa forma O italiano moderno É mais parecido Com o antigo francês Que com o novo francês Ou seja Com o francês atual Isso aqui Acho que é muito interessante Essa ideia As outras línguas do contínuo Não são apenas Membros mais ou menos Afastados Da nossa língua materna Mas poderia ser visto também No eixo temporal Como uma espécie De fragmentos Do passado E do futuro Da nossa própria língua Isso quer dizer Que por exemplo Palavras que são Pouco usadas Em português Que saíram do uso Habitual Elas podem Reaparecer E continuar Tendo um uso Habitual Em outra língua Românica Da família Ou palavras Que são usadas Apenas Num contexto Muito específico Podem ter Um outro valor Num contexto Mais amplo Dentro da família Então nesse sentido Conhecer Muito profundamente A nossa língua materna Nos abre Mais espaços De transparência Para conhecer As outras línguas E vice-versa Conhecer um pouco De francês Conhecer um pouco De italiano Conhecer um pouco De espanhol Conhecer um pouco De catalão Nos abre Espaços de conhecimento Do português Que talvez A gente nem sabia Existiam em português Portanto amplia O nosso horizonte De formação linguística E o horizonte Dos nossos alunos Enquanto professoras E professoras E veja lá O que ele fala Diz Quando eu conheço Que estendem Que estendem Como formação linguística Por isso a gente A gente precisa parar Em Buisson Que vai ser um outro Humanista Pedagogo Linguista Importante Do século XIX Na França Então vejam Naquele momento A França Ela está Imersa Em um projeto De alfabetização De letramento Maciço Das crianças Pela primeira vez Na história Então Depois da revolução A escola Se torna obrigatória E essas crianças Têm que ser Alfabetizadas Têm que ser letradas Em francês Não em nenhuma outra língua Das muitas outras Que existiam na França Em francês Mas eles têm Esse objetivo Republicano De educação Para todo mundo Pelo menos Instrução básica Então nesse sentido Eles vão criar Uma espécie de Exército De professores E esse exército De professores Tem que estar formado Para tanto Buisson Vai redigir Um dicionário Pedagógico Da instrução primária Diccionário De pedagogia E da instrução Primeira Que foi publicado Em 1887 Então Quando um professor Quando um formador Quando uma professora Tiver dúvidas Ela pode consultar isso No dicionário E nesse dicionário Que é um dicionário Pedagógico Também Ele Pensa Como é que tem que ser feita A formação linguística Das crianças Então de novo Vou falar aqui com vocês E comentar um pouco E Ensevornenco A estudiar A língua Française Que nós vamos fazer Ao sujeito De la langue Française L'etude Principalmente a partir Da BNCC Quando eu estudo português Eu estudo português Que é língua materna Quando a criança Estuda inglês Estuda língua estrangeira Punto E é isso A ideia A ideia A ideia que A ideia que Busson tinha Um século atrás Mais de um século atrás Quase um século e meio Um atrás Era bastante diferente Porque ela diz A gente continua ainda A estudar a língua francesa Em si mesma Ou no máximo Comparando-a com a sua mãe Com a língua mãe Ou seja Com a língua latina O francês Vem do latim As crianças Estudam francês Pelo francês só Ou no máximo Comparando um pouco Com o latim Mas sem Aproximar Das outras línguas Irmãs O italiano O espanhol O provençal Porém Cependant Porém Se estivermos Persuadidos Que L'enseignement Dois de no jour Etre non pas dogmatique Mais espérimental O ensino Deve ser Nos nossos dias Não dogmático Mais experimental Então O ensino Não deve ser dogmático O ensino Deve partir Da experiência Dos alunos Então Nesse sentido Seria interessante Colocar vários exemplos Recolhidos Das outras línguas românicas Com uma Ajuda Peu nous être Dunez Journalière Poderia ser Uma ajuda Do dia a dia Uma ajuda Corriqueira Para demonstrar Para conhecer A língua francesa Que é o objeto De estudo A língua materna Porque o francês É estudado Como língua materna Então O estudo A língua românica Seria indispensável Para um conhecimento Histórico E razoável Razonado Arrazoado Da nossa língua Da nossa própria língua Então vejam Será que eu posso estudar Português Será que eu posso Dar uma formação Para meus alunos Em português Obliterando Ocultando Negligenciando Desestimando Todas as outras línguas Do contínuo Será que essa formação É adequada assim Ou na verdade Ela está Apagando uma série de coisas E portanto ela é incompleta Porque é dessa forma Que estamos ensinando Português De forma bastante Domática Norma culta E pouco experimental É isolada Língua materna Língua materna Depois vocês estudam A língua estrangeira Bem Teríamos então Essa reflexão De Busson Já estamos quase Acabando Os teóricos Só vou pedir Para vocês Um pouquinho mais de esforço Então Chegamos já No século XX E temos Jules Ronja Jules Ronja Ele falava Provençal Ocetano Importante dizer Que o ocetano Provençal Eu entendo Como sinônimo Sendo a mesma língua A língua falada No sul da França É uma língua Que foi minorizada E que hoje em dia Se encontra Com um grave risco De extinção Porque o francês Foi língua imposta Em todo esse território Do sul da França Mas quando todos Esses homens Aqui escreveram Busson Gaston Paris Jules Ronja Renoir Era a língua materna Da maior parte Da população Então aquelas crianças Do sul da França Já nascendo Tinha o ocetano Provençal Que era a língua falada Em casa E logo o francês Que ia ser ensinado Na escola Então eles já partiam Numa bagagem De duas línguas Então Isso é importante falar Para entendermos O pensamento Desses autores Bem Ronja Ele vai se opor Um pouco Algumas ideias De Gaston Paris Que eram De um caráter Mais centralista E para tanto Vai escrever Esse De syntax De parler Provençal Modern Por quê? Porque ele queria Demonstrar Que o provençal O ocitano Era uma língua Com uma personalidade Própria Não era um dialeto Ou uma variedade Ou um sub-dialeto Uma corrupção Do francês Era uma língua Com uma dignidade própria De pleno direito A parte inteira Como o francês O espanhol O italiano Para além desse ensaio É interessante falar Que Ronja Ele casou Com uma mulher alemã Isabel E tiveram um filho O Louis Ao qual Ele falava sempre Em francês E ela falava sempre Em alemão Então Hoje em dia Isso a gente consideraria Um privilégio Tipo Olha que bom A criança Teve essa sorte De ter um pai Que fala com ele Em francês E uma mãe Que fala com ele Em alemão Ele vai crescer Com essas duas línguas E vai ter Essas ferramentas Quando ele for Adulto Naquela época Eles pensavam Que falar Uma outra língua Podia impedir Que ele falasse Bem a primeira língua Então Não, você tem que Falar bem francês Você está na França Tem que falar bem francês Se você falar alemão Isso pode atrapalhar O francês Então tem que ser apagado Bem Naquela época Já ele defendeu A importância O desenvolvimento Da linguagem Numa criança Bilingue Então vemos que Aquelas sementes Que ele plantou No início do século XX Dariam fruto A partir Principalmente Que redigiu Mais os alunos Dele Então Vamos ler um pouco Esse trecho Que na gramática do Provenção E ele diz Ele diz A partir do século XXI A partir do século XXI E met Que ele tem que ser Que ele tem que ser De catalão E de baleia Se eu não compre O parlamento catalão Bom, isso aqui não é tão interessante Bom, vou comentar primeiro essa primeira parte E depois eu passo para a segunda parte do trecho Então ele diz A diferença A Helena não fala igual Que vocês Então essa diferença De fonética E morfologia Que existem Dentro de qualquer língua Não são Tamanhas Que impeçam A comunicação Então Uma pessoa Que possua A fundo Em profundidade Uma variedade Português De Pernambuco Português De São Paulo Português Carioca Português Paranaense Português De Aveiro Português De Rio Grande do Sul Gaúcho Então Alguém que possua Praticamente Profundamente Uma das variedades Possa conversar Na sua variedade Com uma outra pessoa Que fale uma outra variedade Então As diferenças Não impedem A comunicação Isso era válido Para os falantes De provençal No século XIX E também Hoje em dia A gente está percebendo isso Nesse nosso curso Né Ele diz que Inclusive Isso seria válido Para os falantes De catalão Né Desde que exista O que? E mete Que bom voluntê Então Com um pouco De boa vontade Aquilo que eu chamo De intencionalidade Que apareceu também Na aula Da semana passada Então Desde que a pessoa Tem a intenção De comunicar As diferenças Podem ser resolvidas Né Então Ele vai falar Um pouco mais pra frente Que se trata De uma prática Espontânea Não apenas De pessoas cultas Mas de pessoas De pessoas Populares Né Nas feiras Donde Foar Nos cabarenta Nas cantinas Nos botecos Nas feiras Pessoas que vêm De diferentes lugares Conversam E fazem Intercompreensão Né Então ele diz que De diferentes variedades E que se encontram Em situações De comunicação E de contato Tem o sentimento A gente tem o sentimento Claro Né Muito claro De uma língua comum De uma língua compartilhada Pronunciar De uma forma Diferente Um pouco diferente O contexto Permite escolher Ou entender Os sonidos As formas Le tornou Então As disposições Da frase As disposições Sintáticas Os vocábulos Que impediriam Ou que Incomodariam Se estivessem isolados Então A gente pode não conhecer Um vocábulo Pode perceber Que tem uma forma Fonética Um pouco estranha Mas O contexto Como ele diz Permite Ampliar Ampliar A transparência Né Isso vai ser Muito importante Também do ponto de vista Metodológico Intercompreensão A forma Informa O contexto E a forma São indícios Que nos permitem Que nos informam Da mensagem Tá Às vezes É necessário Repeter Às vezes Pode ser necessário Repetir Não há um problema Não há problema Por repetir Não há problema Por não entender Tudo O tempo inteiro A cada momento A gente pode não entender Um vocábulo Mas o contexto geral A gente entendeu A gente pode pedir Para repetir Ou para reformular Também Na interação Então a gente pode Precisar de explicar Uma palavra De mudar A estrutura De uma frase Para ser melhor entendido Então tudo Sempre está funcionando Afim de fazer A comunicação acontecer Bem Ronjá Leu o curso De linguística Geral Eu já falei E estamos quase chegando No final Dos Teóricos Jean Jaurès Também Contemporâneo De Ronjá Ele foi Um político Pacifista Fundador Do Partido Socialista Francês Filósofo Marxista Que era do sul da França Então a língua materna dele Era o ocitano E portanto Ele era pedagogo também E já tinha um entendimento Dessas línguas Minorizadas E do provençal Tinha uma sensibilidade Bastante particular Porque fazia parte Da sua própria história de vida Então ele vai publicar Um artigo Em um jornal Que existe até hoje La de Peixe Em 1911 Já faz mais de 100 anos Que se chama Educação popular E Patois Que seria uma espécie de dialeto Então Tudo que não era francês Padrão Tudo que não era língua de Paris A língua culta A língua que prestava Era considerado um Patois Que significa um Um pastiche Uma massa Nenhuma coisa indeterminada Podíamos traduzir por dialeto Então Ele vai dizer que Esses dialetos Que não tinham nenhum valor social São importantes Então ele diz Por que não se aproveitar De o que a maioria das crianças De nossa escola conhece E parla Encore É o que l'on chama Por l'esprit Então veja Naquela altura E também A coisa não mudou muito Infelizmente Língua padrão Norma padrão É aquilo que tem que ser aprendido O resto A gente tem Preconceito linguístico Tem que ser rejeitado Na França O professor Mais recentemente O professor Philippe Blanchet Cunhou O termo Glotofobia Que é muito interessante Corresponde ao nosso Preconceito linguístico Do Marcos Banho Mas é também interessante A formulação que ele faz Glotofobia Então você Sente assim como pode ter Homofobia O racismo Você sente desprezo Pela forma de falar Determinadas pessoas Então preconceito linguístico Glotofobia Então frente a essa Glotofobia Imperante Ele diz Por que não Aproveitar Que a maior parte Das crianças De São Fon Das nossas escolas Conhecem E falam Ainda O que nós chamamos De forma grosseira Patuá Isso não seria Negligenciar o francês Isso seria Aprendê-lo melhor Ao conhecer Que Comparando Familiarmente O seu vocabulário A sua sintaxe Os seus meios De expressão Com O ocitano Provençal Ou seja Essa língua do sul da França Isso seria Para o povo Da França E das pessoas Do Midi Ou seja Do sul da França Um sujeito De estudo linguístico Vivo Familiar Muito fecundo Para o espírito E aqui também Então Ronja Ele já está Anunciando Essas competências Cognitivas E metacognitivas Que vão ser exploradas No final do século XX Nas abordagens plurais E que estão Explicadas no livro Então Comparar Que existe Uma mesma palavra Pode ter Duas formas Ou três Ou quatro É uma forma De fazer Uma atividade Mental E ativar O conhecimento Do cérebro E o pensamento Lógico Então Isso já vai Para além Simplesmente Da educação Linguística E podemos falar Simplesmente Da formação Integrada Uma formação Mais rica Para desenvolver As capacidades Cognitivas Dos estudantes Tudo isso Eu acho Que podem ser Ferramentas E argumentos Que se necessário Podemos apresentar Nas secretarias Para tentar Convencer Da pertinência Das nossas abordagens Na formação Linguística Do século XXI Aqui no Brasil Bem Ele falou Várias coisas Inclusive ele tem Uma série de artigos Que foram publicados Em vários jornais E que estão disponíveis Aqui no Brasil Na revista X No número especial Da revista X Logo já vou passar O link Porque eu fiz a tradução Desses artigos Em 2014 Então Ainda Sublinhando Algumas questões Do pensamento De Jean Jaurès Ele falou Esse hábito De escolher Entre dois objetos Vizinhos Os parecidos E as diferenças Então essa questão De comparação Como Ferramenta Para o desenvolvimento Das capacidades Metalinguísticas E metacognitivas Continua essa questão Da comparação Entre o francês E o provençal No caso Mas seria também possível Entre o francês O espanhol E o português Entre Quanto mais Entre o creol Haitiano Das crianças Que moram aqui Em Curitiba O espanhol Venezuelano E o português Brasileiro Entre diferentes Membros do Conti Eu vou passar um pouquinho Para frente Porque senão Não vai dar tempo Para terminar um pouco Com Jean Jaurès Porque ele também Vai fazer uma viagem Para a América Latina E para o Brasil Então o que ele já tinha Experimentado Do francês Com a sua língua materna Que era o ocitano Vai ser então Ampliado Naquela época Não havia aviões ainda Então ele vai ter que ir Desde a França Até Lisboa De trem E em Lisboa Ele vai se embarcar Para vir para o Brasil Então ele conheceu A América Latina E conheceu o Brasil Então Quando ele chega em Lisboa Ele vai ver Que ele consegue Interagir com as pessoas Vejam o que ele fala Ele diz J'étais frappé de voir Ao cours de mon voyage A travers os países latins Que, em combinando O francês e o línguidociano E por uma certa Habilidade de analogia Eu compreendi Entre poucos dias O português e o espagnol Se, por comparar Com o francês E o línguidociano Ou o provençal Os filhos do povo Em todos os milímetros De la França Aprendendo a encontrar Os mesmos Em formas Um pouco diferentes Ele teria Ele teria Em mãos A clé Para o que Ouvriria Son grande Effort L'Italian O Catalano O Espagnol O Português Ele se sentiria Em harmonia Naturelle Em comunicação Aisée Com esse Vaste mundo De race latina Que, hoje Em Europa Méridional E na América do Sud Developa Tão de força E de dossiês Espérance Então vejam A combinação Entre o francês E o ocitano Ele diz Je te frappe de voir Então eu fiquei Surpresso Ao ver Que Durante a minha viagem Pelos países Que falavam Línguas latinas Combinando um pouco De francês Com um pouco de ocitano Então isso também É muito importante Não é que você tem que falar Ah, eu fui para Portugal E falei português Não Quais são os teus Repertórios linguísticos Ah, olha Então se falar francês Se falar ocitano Eu vou combinar Eu vou fazer analogias Então Se em francês Eu tenho Université Em português Eu tenho Universidade Se em francês Eu tenho Sonté E em português Eu tenho Sanidade Provavelmente Se em francês Eu tenho Cité Em português Eu vou ter Cidade Então Habitude Um hábito De analogias Eu conseguia Entender rapidamente Em poucos dias O português E o espanhol Então Por que a gente Não podia Dar isso Para as nossas Crianças É o que lhe fala No método comparado Nesse artigo 2000 De 1911 Eles teriam Em pouco tempo A chave La clé Eles teriam Então Eles teriam Na mão A chave É por isso Que a gente Chamou Nosso livro A intercompreensão Intercompreensão A chave Para as línguas Tem a chave Para entender Para interagir Com italiano Com catalão Com espanhol Com português A intercompreensão Também pode dar Essa chave Para as nossas Crianças Aqui no Brasil Para interagir Com essas outras Culturas E não apenas Com uma única Cultura hegemônica De uma forma Que ele diz Comunicação Comunicação EZ Então EZ Em inglês temos Easy Que vem do francês também Então comunicação Facilitada Comunicação fácil Com esse vasto mundo De comunidades Que falam Alguma língua Latina Italo Calvino Que era Italiano Mas morava Na França Também Participou Dessa experiência De Prolinguismo Alguns anos mais tarde É importante Dizer Que o pensamento De Jules Ronja E de Jean Jaurès Que do meu ponto de vista É bastante atual Apesar de que se passou Mais de um século Infelizmente Ele vai ser Interrompido Pela Primeira Guerra Mundial E pelo clima bélico Da Primeira Guerra Mundial De 1914 A 1919 Então O ultranacionalismo O imperialismo A visão De tudo Que é estrangeiro É inimigo Vai provocar Grandes problemas Para certos autores Jean Jaurès Vai ser assassinado Porque ele não queria Que a França Entrasse na guerra Jules Ronja Casado com uma mulher Alemã É visto como um espião E então ele vai ter que se exiliar E o pensamento dele Vai ser um pouco Interrompido Vai ficar Apagado Mas às vezes A gente pode semear E chegar do momento Passado o inverno As coisas meio que voltam A ressurgir O século XX É um século Que cada vez Existem mais línguas Que cada vez As pessoas viajam mais Se movimentam mais Isso vai ser ainda Muito mais no século XXI Então olha só Italo Calvino Que é um escritor italiano Bastante famoso Estava casado Ele era casado Com uma mulher Argentina Que falava espanhol E a filha deles Ia para a escola Em Paris Então ele diz Que Enfim O que a gente pode ver aqui Então ele fala sempre italiano A família A mulher dele Fala em espanhol Mas espanhol de Buenos Aires A filha fala em francês Como qualquer outra menina Que vai para a escola Em Paris Então ele diz Aqui um pouco Babel Mas uma Babel Que corresponde Com o que a gente Escuta no metrô No bar E na rua Então se em 1974 Paris já era uma Babel Quantas línguas Não se falam Hoje em dia em Paris Sendo que A cada vez Existem mais movimentos migratórios Quantas línguas Não se falam Hoje em dia em São Paulo Quantas línguas Não se falam Hoje em dia em Curitiba Eu pessoalmente Faz oito anos Que eu moro em Curitiba E eu vi como A paisagem linguística Foi A acústica Foi a cada vez Mais colorindo Com diferentes Sotaques E com diferentes línguas Os haitianos Os sírios Agora também As pessoas que vêm da Venezuela Os cartazes Que são escritas Nessas outras línguas Então a cada vez A gente vive Em cidades Que são mais plurilínguas Bem Nesse sentido Então até agora Eu apresentei homens Desde a Idade Média Passando pelo século 16, 17 Chegando ao século 19 Principalmente Então foi uma grande viagem Que a gente fez hoje Mas eu chego Até o nascimento Da intercompreensão O que eu queria dizer É que Tudo isso O que a gente pensa O que a gente está refletindo hoje Encontra eco Se coa Na nossa trajetória E isso deve dar-nos Ideias E servir também De insumo De base Para continuar As nossas pesquisas E nesse sentido Então Se o Pensamento De Ronjá E de Jaurês Tinha sido Meio que apagado Por causa da Primeira Guerra Mundial Nos anos 90 Junto com a entrada Dos países Na União Europeia Então As fronteiras Que vão se ir diluindo Esse momento É muito mais propício Para abordagens Mais plurais Então nos anos 90 Se até agora Eu falei de homens Eu vou terminar Essa parte da exposição Falando de uma mulher Que é Luiz Da Ben Da Universidade de Grenoble Alpe Semana que vem Vamos ter O professor Christian De Gage Da Universidade de Grenoble Alpe E Luiz Da Ben Em 1994 Começa a colocar As bases Do que vai ser A intercompreensão Numa obra Fantástica Que ela tem Que utiliza A sociolinguística Como via Para o ensino de línguas Luiz Da Ben Ela foi professora Na Universidade de Grenoble Alpe Que naquela altura Se chamava Grenoble Stondal Trois Hoje em dia Ela já é falecida Mas ela era Professora De espanhol Para falante de francês Ela ensinava espanhol Para francófonos Então É alguém que eu sinto Bastante próximo Também Porque sou professor De espanhol Assim como ela Na UFPR Então Vejo que Ela fala Nessa obra de 94 Quando estão começando A surgir As primeiras pesquisas Na intercompreensão Então Vamos ler juntas Il faut aussi Prendre en compte La proximidade linguística Les langues romães Par exemple Constituent Au sud de l'Europe Et en Amérique latine Une zone de continuance linguistique Où l'intercompreensão Déjà existente Peu se développer Aisement Or Cette parenté Linguistique A traditionnellement Était Considérée Comme un facteur De dépréciation Les langues voisines Considérées Comme faciles Ou ont toujours Été dévalorisées Dans les contextes Scolaires Français Où l'on Oriente Trop souvent Les bons élèves Vers l'allemand Et où l'on Se méfie De la ressemblance Qui peut Constituer Une source De erreur N'oublions pas Les faux amis Il faudrait A notre avis Faire prévaloir La tendance Inverse S'appuyer Sur les similitudes Linguistiques Pour développer L'intercomprension Entre les individus Des langues proches Des langues romaines Facilmente Factor de depreciação Les falsos amis Les falsos Les colonnades Donc Ai meu Deus Falar uma palavra Que em portugués Significa uma coisa E em espanhol Significa outra E daí O que vai acontecer 95% Significa no mesmo O 5% Que pode dar Erro Pode dar origem Algum erro Algum equívoco Você logo Vai ver isso Porque o teu Interlocutor Vai olhar Para você Com uma cara Tipo O que você falou Porque isso aqui Não está batendo Até agora Estava tudo bem Aconteceu alguma coisa E você Vai formular E até vai ser Se tiver um mal entendido Provavelmente vai ser Um motivo De dar uma gargalhada E isso vai criar Laços na comunicação De vocês E no final das contas É isso um pouco Que nos interessa Então Se apoiar Se basear Nas similitudes Deberíamos mudar Essa tendência E deveríamos Introduzir Uma tendência inversa Eu que essa senhora Essa professora Estava tentando Em 1994 Então ela diz Temos que Nós apoiarmos Nas similitudes Linguísticas Para desenvolver A intercompressão Entre indivíduos Locutores De línguas Ou de falas De falares próximos As línguas românicas Teriam tudo a ganhar Nesse ensino Nesse Nessa abordagem De ensino Recíproca Isso implica Como a gente vê Um changement radical De perspective Um changement radical De perspective Ou seja Isso implica Uma mudança Radical De paradigma De perspective E essa mudança De paradigma De perspectiva São as abordagens Plurais E entre as Intercompressão Que de 1994 Até hoje Começaram a se desenvolver Tanto na Europa Como depois Aqui na América Latina E no Brasil Bem Eu vou voltar então Até aqui Eu fiz um pouco A proto-história Vou deixar De compartilhar Eu fiz então A proto-história Ou a pré-história Da intercompressão Chegando até Os primeiros trabalhos Que datam Nos anos 90 É uma espécie de Acho que isso aqui Também vai permitir Um pouco ampliar A aula Na semana que vem O professor Cristian Degas Ele foi orientado No doutorado Pela professora Luiz Dabén Então há uma filiação Direta Depois ele seria Orientador de doutorado A professora Ángela Que compartilha a disciplina Comigo Então há uma Filiação acadêmica Direta E Em definitiva Mais uma vez Reforçar Essa questão De O que fomos Para entendermos O que somos O que fomos Para entendermos O que somos Eu prometi Para vocês Mostrar vários Materiais De De Intercompressão Mas A exposição Foi uma exposição Longa Eu Realmente Tive tempo Para fazer isso De forma devagar Gostaria então De abrir Para o debate Porque a gente vai Ter meia hora Para o debate E se tivermos Que ir um pouquinho Mais A gente Come alguns minutos A mais E os materiais Não vão ser hoje Mas isso acho Que é importante Também não dar Tudo de uma vez Porque senão Vocês não vão ter Mais interesse Em assistir Os próximos Seminários Então vamos abrir Para o debate Se vocês concordarem Tá bom? Bom Francisco Aqui Há várias Perguntas A gente está Com um debate Bem rico Aqui no chat E talvez Talvez antes Antes de a gente Abrir Para eu ler Essas perguntas Também Assim Convidaria vocês A abrir A sua Sua tela O microfone E talvez Fazer essas perguntas Diretamente Então temos aqui Perguntas Da Raquel Da Angela Do Davi Do Proat Que não sei quem que é Mas coloca seu nome Seria também bem bom E assim Quem quiser começar Por exemplo Para esse debate Rico Temos várias perguntas Então é melhor Que vocês Abram o microfone E perguntem Vamos fazer assim Vamos só tentar Um pouco Ir pela Porque Claro Não acompanhei o chat Aqui Recuperar as primeiras E aí a pessoa pode A primeira foi Desse nosso Aluno Que está aqui Que já abriu Sim Proat Boa tarde a todos Eu peço desculpas Pelo Proat Mas eu loguei Na conta errada Eu tenho uma dúvida Eu peço já desculpa Esse parecer boba Mas assim Para quem está engateando Ainda na intercompreensão É que a gente sabe Que a intromissão De outras línguas Ah E meu nome é Thompson Tá Esqueci de falar A gente sabe Que a intromissão De outras línguas Na sala de aula É condenável Por abordagens conservadoras Que repudiam A didatização Da contrastividade Pois seria fonte de erros Por outro lado Na ótica da intercompreensão A introdução da língua materna E da língua estrangeira Em sala de aula Serviria como um trampolim cognitivo Vem como filtros afetivos Gerando uma flexibilidade cognitiva E aí eu queria até citar Uma passagem Do livro do professor Que ele fala Que as teses de Ronjá Permitem ainda Afirmar que a intercompreensão Articula a oralidade E a escrita Sem que existam Uma separação Entre competências linguísticas Ou a pré-eminência De umas sobre as outras Para ele A prática da intercompreensão Descreve a atividade De produção oral Em interação Sendo ela Precisamente A atividade mais negligenciada No processo de ensino A aprendizagem de idiomas Em nossas escolas E universidades No entanto Como ficaria a estratégia Da imersão Numa língua estrangeira Afim de adquirir fluência É indubitável A importância Da intercompreensão Mas será que Em todos os níveis E em todos os tipos De habilidade O meio da minha experiência Pessoal Que claro Isoladamente Não pode servir de paradigma A intercompreensão É positiva Especialmente Na compreensão Escrita E nos níveis Mais básicos A1 A2 B1 Servindo apenas Pontualmente Em outros níveis E habilidades Então por exemplo Se eu traduzo um texto Do português Para o romeno E depois faço A ordem inversa Várias vezes Observando os meus erros Até escrever tudo Corretamente Eu noto que isso Me ajuda enormemente E eu dou realmente Um salto Na produção E na compreensão Escrita Com esse método Todavia As experiências De produção oral Especialmente Produção oral Isso não ocorre E aí eu tenho até um exemplo Para dar Que eu não consigo Falar espanhol Na França E não consigo Falar francês Na Argentina Eu simplesmente Bloqueia Eu tentei Por exemplo Em Buenos Aires Falar com uma francesa E eu fiquei Extremamente frustrado Dizendo Meu Deus Eu não sei mais Falar francês Porque eu comecei A criar neologismo Neologismos Como ECEI Em francês E intentado Em espanhol Aí eu falava Para ela Intentei E no livro Você também fala Das feiras Que haviam antigamente Que as pessoas Em diferentes dialetos Se comunicavam Como os oxitandos Por exemplo Mas será que No mundo de hoje Em que tudo é para já Sem tempo para reformulações E repetições Isso funcionaria Ou a intercompreensão Serviria Unicamente como Um método didático Que nos ajuda A desenvolver Nossa capacidade Plurilingue Sendo um complemento Aos estudos De línguas estrangeiras Além, claro De ajudar Numa maior integração E respeito às diversidades Portanto, para concluir Eu gostaria de saber Se a abordagem intercompreensiva Tem um papel De igual importância Em todos os níveis Do quadro comum europeu Do A1 ao C2 E em todos os tipos De habilidade Tanto a produção Compreensão oral Como escrita E se há estudos científicos Atuais Que comprovem isso É isso Tá bom Então, muito obrigado Tonson Bem, eu acho que Quase, quase A série de perguntas Que você formulou Seria um programa De estudos Muito Muito rico A intercompreensão A intercompreensão Uma coisa que é importante Não é nenhuma varinha mágica Ni arroz de festa Digamos assim Que tenha que estar Necessariamente presente Sempre Da mesma forma Em todas as nossas atividades É apenas uma abordagem Que deve ser considerada De acordo com No caso, por exemplo Os seus objetivos Ou capacidades pessoais Ou também Na hora de formular O conteúdo De uma determinada turma Então, eu tenho que dar Um curso de espanhol Para o turismo Mais ou menos Para uma espécie De nível intermediário Inicial B1 Então, como é que eu posso Integrar as abordagens plurais A intercompreensão Para facilitar Nesse caso A aprendizagem O processo de aprendizagem De espanhol Dos meus alunos Tá Então, cada professor Ou até cada um de nós Enquanto estudante De uma língua estrangeira Vai ver Para que serve A intercompreensão Para ele Né Então A intercompreensão Não deixa de ser Uma ferramenta Para a formação linguística Não é uma religião Então Se Eu quero Sei lá Abrir uma porta Uma chave Serve para mim Se No momento Que eu quero fazer Uma outra coisa Talvez a chave Não seja A melhor opção E seria Nesse sentido Um pouco Pouco inteligente Tentar Forçar A qualquer custo Uma ferramenta Para demonstrar Que essa ferramenta É pertinente Então Isso em primeiro lugar Em segundo lugar Depende muito Do que a pessoa Se propõe Então Se você está querendo Melhorar Na proficiência Primeiro O processo De aprender Uma outra língua Do teu contínuo Linguístico Vai ser muito mais Facilitado Se você perceber Esse jogo Cognitivo E metacognitivo Que a intercompreensão Potencializa Então O teu nível De proficiência Vai Vai ser muito Mais rápido Que se você Não possuísse Isso Então Um exemplo O Instituto Cervantes Que é uma instituição Público-privada Assim mais público Enfim Da Espanha Tem sedes Diferentes sedes Em muitos países Do mundo Um a um Que é o primeiro nível Aqui no Brasil Se não me engano São 30 horas Tem uma professora Do Instituto Cervantes Que pode verificar Isso com a gente São 30 ou 40 Não sei Na China São 90 Porque obviamente Buenos dias Boas tardes Boas noites Você tem uma aluna Brasileira E diz Então Espanhol Tem três formas Buenos dias Boas tardes Boas noites Só que as noites Começa um pouco mais tarde Que a noite Aqui no Brasil Tirando isso Já está tudo dito Tá bom? Então vamos passar para o próximo Porque O que você vai fazer? Vai ficar toda uma hora Repetindo isso Então O processo O caminho Porque também tem a ver Enquanto processo A aprendizagem de uma língua De uma nova língua Como processo Como resultado Então o resultado Por exemplo Se for o caso De chegar num B1 Esse é o resultado Mas o processo Que uma pessoa Que fala Por exemplo Coreano E não tem nenhum contato Com o português Ele vai fazer Vai ser muito diferente Do processo Que um falante De espanhol Vai fazer Então Sem realmente Responder a tua pergunta Eu acho o donso Mas a questão é Para todos os níveis Já que você falou Do quadro Para todos os níveis Do quadro Ou para qualquer atividade didática De formação linguística Você deveria considerar O papel que a intercompressão Vai ter lá Porque considerar O papel que a intercompressão Vai ter lá Na verdade É considerar A bagagem linguística e cultural Que esse aluno tem Ou que mais ou menos O teu grupo tem Não sei se deu para entender Essa questão Então Se uma pessoa Chega num C2 O interessante é saber Qual é o percurso Dessa pessoa Qual é a bagagem linguística Que a cultura alterna Para tentar ativá-la E chegar de uma forma Mais rápida Talvez Mas também Não apenas Por uma questão de tempo Mas também De uma forma mais Interessante Mais tranquila Mais aprofundada Mais rica Mais prazerosa Nesse objetivo Do C2 Considerando A bagagem Dessa pessoa Um pouco um problema Que o quadro tem E que o quadro Considera apenas O ponto de chegada Então você tem que chegar Num C2 Mas não considera Nem o ponto de partida Nem também Por onde você foi passando Então se você está Em imersão Se você não está Em imersão Você está aprendendo Francês Você já fala espanhol Tem tempos compostos Tempos compostos Em espanhol e francês Se formam de forma Bastante parecida Que é diferente De como se forma Em português Então claro que você Pode ativar tudo isso Como é que eu Enquanto professor Posso te ajudar Para ativar isso Então isso seria Um pouco a abordagem Sobre esse tipo De blocagem De bloqueio Então estou em Buenos Aires Não consigo falar Em francês Bem, isso Quando a gente tem Uma bagagem Com várias línguas Um pouco Às vezes acontece Isso poderia ser Até estudado Com o ponto de vista Cognitivo Com o mitivista Ou até Sim, a neurociência provavelmente tem a ver com as representações também que a gente tem e no final das contas você criou neologismos até que ponto os neologismos não foram compreensíveis para essa menina francesa que estava contigo, porque se ela estava em Buenos Aires, provavelmente ela também tinha algum tipo de conhecimento de espanhol então será que, eu não sei se deu certo ou não deu certo os neologismos mas não é para escrever uma dissertação de mestrado numa universidade da França é para conversar com uma menina francesa em Buenos Aires então, se os neologismos deram certo as suas necessidades de comunicação aconteceram, então essa questão da mistura das línguas, você misturou as línguas mas ninguém morreu bricolet, como se fala em francês então, não é que eu tenho que falar perfeito português, depois perfeito francês depois perfeito espanhol mas bricolet, de juntar elementos com o objetivo da comunicação nesse momento com o objetivo da formação linguística então, se no final das contas isso funcionou qual foi o problema? um pouco seria esse já acima da tua pergunta apareciam várias outras olha, no Cervantes o nível A está dividido entre 30 horas cada um isso então mudou um pouco mais a questão a carga horária que era o que interessava aqui para quem está aprendendo espanhol na China é muito maior que, por exemplo, alguém que está aqui aprendendo para um estudante brasileiro a Raquel também colocou uma outra questão a intercompreensão se assemelha então a metodologia da aprendizagem da língua instrumental não necessariamente, Raquel porque o trata sendo um fenômeno apenas com nominatórios diferentes então a intercompreensão ela tem um quadro teórico metodológico bastante específico as abordagens plurais que estão recolhidas no Carab depois tem o quadro do Refique, do Redifique e do Evalique então temos todo um aparelho teórico desenvolvido a partir dos anos 90 já passando para outra questão para tentar aproveitar o tempo então tem todo um referencial teórico desenvolvido a partir dos anos 90 e que está condensado aqui nesses elementos que eu acabei de falar todos eles aparecem listados também no livro esse livro aqui não deixa de ser também um quadro teórico referencial para a intercompreensão no contexto brasileiro existem outros, principalmente na França como o de KDO e Jamet então temos um referencial teórico aquilo que se chama língua instrumental nas universidades brasileiras o objetivo da língua instrumental basicamente é a leitura numa língua específica então eu vou aprender a ler em italiano ou em francês nós aqui na UFPR temos cursos de língua instrumental é verdade que esses professores de língua instrumental foram os primeiros que começaram a usar a intercompreensão aqui na UFPR então tanto as colegas de italiano quanto os colegas de francês foram os primeiros que começaram a estudar a intercompreensão e participaram naquelas sessões que existiam naquela época numa plataforma chamada Galanet e Galapofo que com certeza no próximo dia o professor Christian vai falar mais mas língua instrumental basicamente é baseado na leitura é verdade que nos anos 90 os primeiros métodos de compreensão basearam-se muito na leitura porém existem algumas diferenças primeiro nós temos um quadro referencial teórico específico que acabei de falar e que está referenciado aqui e na referência bibliográfica desse livro eu não sei se existe um manual de língua instrumental aí eu tenho que reconhecer a minha ignorância inclusive se existir se é interessante saber qual é e como se estrutura do ponto de vista teórico e metodológico eu conheço a intercompreensão não sei se língua instrumental tem algo assim ou é apenas uma etiqueta usada por algumas universidades inclusive a minha tá em segundo lugar a língua instrumental está baseada na leitura de textos numa outra língua a intercompreensão considera o trabalho simultâneo com várias línguas da mesma família e se embora no início fosse muito baseado na leitura hoje em dia não é mais assim o próprio Valic que é um projeto de criar uma espécie de exame de intercompreensão considera a compreensão escrita a compreensão oral e a interação plurilingua então eu não sei se a língua instrumental considera tudo isso né então me aventuraria dizer que não né como a Angela está assinando assinando aqui pra mim então não sei se isso mais ou menos responde também a tua pergunta Raquel passamos pra mais perguntas sim eu acho que vocês podem abrir o microfone mas assim fazendo um apanhado né das coisas que vocês estão falando só assim tem tem algumas outras perguntas que eu vou ler aqui e lembrando né que muitas pessoas tem assim esse temor esse seria medo né a essa questão do oportunhão da interlíngua né dos falsos amigos então tem perguntas aqui que estão saindo Francisco seria interessante a gente juntar algumas delas né pra responder por exemplo tem aqui uma sobre o oportunhão né que é da Glenda então a Glenda não sei se a Glenda gostaria de compartilhar sua experiência estou feliz porque a Glenda é aqui da UFTV e ela trabalha com o espanhol para migrar com português língua de acolhimento para os programas de venezuelanos aqui migração e refluxo então Glenda você quer abrir o microfone ou o que eu leio aqui a pergunta bom por enquanto assim eu vou lendo aqui ela ensina então para venezuelanos e ela pergunta como que a intercompreensão pode ajudar a sairmos do oportunhão e lanço aqui Francisco a segunda pergunta que é de Davi que ele escreveu também dentro desse contexto né por exemplo ele gostaria de saber como trabalhar a intercompreensão num contexto plurilingüe que a pergunta é bastante grande mas a gente poderia comentar sobre isso e o que deve ser levado em consideração com os falantes tá com muitas coisas também e também Ángela fica a vontade de você para intervenir que a professora é um dos grandes nomes da intercompreensão e do bilingüismo português espanhol na unida no caso bem eu vou tentar começar a responder e depois o que não dê conta por favor complete como usar vou começar pela segunda pergunta com licença tá então como usar a intercompreensão em contextos plurilingües né que era isso bom na verdade eu acho que aí o processo é optimal né o melhor o contexto possível imaginável porque se eu estou em um contexto plurilingüe quer dizer que já cada um dos meus alunos traz uma bagagem linguística cultural diferente então o que eu tenho que fazer é tornar visível aquilo que muitas vezes fica invisibilizado nos muros da escola né e uma coisa que é importante entrecompreensão não é uma questão de poliglotas não é que eu tenha que falar todas as línguas de um contínuo e também a gente pode ampliar essa questão não apenas para línguas aparentadas ou de uma família no caso das línguas românicas mas para línguas que convivem para línguas vizinhas o professor Philippe Blanchet da Universidade de Rennes na França na Bretanha ele vai nessa direção então pensando aqui por exemplo nas comunidades indígenas eu tenho uma uma aluna que faz o doutorado comigo e que trabalha com um tecoá que na verdade é uma aldeia ele usa a palavra tecoá para falar comunidade que está aqui no Paraná então o Guarani há séculos que está em contato com o espanhol e com o português e que portanto também abre espaços de transparência de entender o outro o que é intercompreensão tratar de entender alguma parte do outro a partir da sua própria diversidade sem tentar assimilar a mim e negociar com ele os significados na interação isso que seria a base talvez o núcleo o bojo da intercompreensão então se eu trabalho num entorno plurilingue aliás eu acho que todas nós e todos nós trabalhamos num entorno plurilingue e cada vez mais vejam aqui temos pessoas do norte pessoas do sul eu nasci em Madrid cresci na Cataluña em Barcelona tem pessoas da França tem pessoas da Colômbia então tem pessoas da Guiné-Bissau vocês moraram em vários países já tiveram experiência no exterior no Canadá na França por isso que é interessante as pessoas apresentarem para conhecermos um pouquinho mais de todos então esse entorno nosso aqui é plurilingue e cada vez mais os entornos são plurilingues o plurilinguismo começa na diversidade da própria língua materna então famílias que vêm de diferentes estados do Brasil que tem costume diferentes culturais linguísticas isso também deve ser valorizado pela escola junto com a fala do menino que a família veio da Venezuela ou dos sírios que é uma comunidade importante aqui em Curitiba ou dos paraguaios ou de qualquer outro lugar né então o que a escola deve tentar fazer é acolher essa riqueza que pode servir para a formação existe um quadro dentro das abordagens plurais especificamente esse e-ve-i-olong despertar as línguas o kamishivai pode ser uma abordagem muito produtiva nesse sentido então há uma potencialidade muito grande a primeira coisa que eu acho é pensar um que sempre ou quase sempre vamos trabalhar em torno dos plurilinguas dois como fazer como criar espaços em que as pessoas se sintam à vontade para mostrar as suas identidades e desenvolver esse plurilinguismo vejam que rico aqui no chat algumas pessoas estão falando em diferentes línguas e realmente convido todos vocês a falarem na língua que vocês preferirem no chat porque também tem uma coisa não tem por que ser da língua materna tem uma coisa que a professora Helena Araújo desenvolveu que não sei um conceito mas ela fala muito que é la langue du chua a língua da escolha ela fala assim a Maria Helena que a gente viu semana passada la langue du chua então por exemplo eu agora quero falar em português com vocês tá não vou falar em catalão com vocês ou em espanhol ou em outras línguas que eu falo eu vou querer falar agora em português então também a língua da escolha então fiquem à vontade para praticar as vossas línguas da escolha através do chat então partimos da base de que o entorno quase sempre é plurilingue criar espaços para que as pessoas possam manifestar as suas identidades e quadro teórico não falta aconselho consultar tanto o EVE e o Long despertar as línguas quanto também por exemplo rever a aula da professora Rosa ou Kamishivai enfim daria muito pano para a mala indo para a questão do portuñol como é que a intercompressão pode nos ajudar a sair do portuñol bom se a gente sair do portuñol a gente vai entrar aonde? isso seria interessante saber antes de sair porque vai que a gente sai e fica no espaço ou no silêncio se é para sair do portuñol e ficar no silêncio eu não vou querer que o meu aluno eu dou aula eu também ganho a minha vida dando aula de espanhol para brasileiro na Universidade Federal inclusive tem aqui algumas alunas que já sofreram as minhas aulas na graduação mas elas conseguiam sobreviver e estão no mestrado e daqui a pouco vão estar no doutorado então logicamente que no processo de aprendizagem de de espanhol por parte das brasileiras vai se encontrar numa zona que se chama portuñol mas se sair do portuñol significa entrar no silêncio eu não quero que as minhas alunas saiam do portuñol eu quero que elas entrem de cabeça no portuñol o que eu posso tentar fazer para elas eu posso tentar mostrar primeiro acho que no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira e aqui não é uma verdade absoluta eu deixo aberto para o diálogo é importante entender familiarizar os alunos com que uma língua estrangeira funciona de uma forma diferente então se abrir para a diversidade dizer que mesmo que no espanhol seja assim então o português é a mesma coisa não o português é a mesma coisa então ter essa sensibilidade de dizer isso aqui é importante depois de ter sensibilizado o aluno com isso dizer olha se você você fala sim mas se você fizer um esforço ou veja reflita sobre esse processo e falar achado vai dar mais certo por quê? porque vai ser um modelo menos marcado porque você vai conseguir ter um nível de proficiência maior por esses motivos e o teu aluno que é uma pessoa adulta eu também parto da base que os meus alunos são pessoas inteligentes ele vai perceber ah então é diferente funciona diferente tudo bem eu vou tentar me adequar melhor a esse padrão que está sendo a esse modelo a isso que está sendo proposto né porém ele vai continuar sendo venezuelano pro resto da vida e isso não é um problema muito pelo contrário faz parte da 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 identidade dele então provavelmente ele vai falar com marcas fonéticas e não apenas do espanhol mas o que ele vai precisar fazer com o espanhol se ele vai ter que escrever um artigo científico provavelmente vai precisar de revisão assim como muitos brasileiros também vão precisar de revisão né se ele vai trabalhar no comércio a gente pode dar algumas dicas para contribuir e para facilitar a vida dele mas entender quais são as necessidades dele e até onde ele quer chegar porque talvez também e mais nos contextos de refugiado temos aqui várias pessoas que trabalham com português como língua de acolhimento a pessoa acabou caindo no Brasil porque o mundo é complicado mas ele não queria aprender português então será que ele quer renunciar a sua identidade quer se adequar então acho que a gente pode informar e depois ele vai decidir até onde ele quer chegar né mas para ele poder decidir ele tem que estar bem informado porque senão você pode continuar fazendo uma coisa que você não reparou isso aí não era assim em português era de uma forma diferente né durante anos então eu acho que isso não responde a minha pergunta mas talvez possa dar alguns indícios e outra coisa também o portuñol por que a gente tem medo do portuñol por que a gente sente um estigma eu já ouvi pessoas pedindo desculpas ai desculpas se eu falei em portuñol isso é um pecado não sei deveria ser um pecado mas pedi desculpas por falar em portuñol não entendi por que isso é motivo de pedir desculpas e de novo eu acho que tem muito a ver com a torre de Babel a gente gosta de línguas puras não de línguas corruptas né não de mistura mistura é ruim o puro é bom né então isso se aplica para o portuñol mas podemos pensar no espanglish né no Paraguai existe uma coisa que se chama iopará ou hopará que significa em guaraní literalmente mistura e que é uma mistura entre aspas entre espanhol e guaraní e que obviamente isso não tem prestígio então também quais são os sistemas de valores em que estamos imersos talvez poderíamos pensar nisso muito interessante aí eu acho que Francisco respondeu grande parte e eu gostaria de ver se eu consigo assim em 3 minutos acho que em 1 porque já quase são 16 horas a gente integrar algumas das falas né que estão aqui no chat e algumas questões que eu gostaria de propor aqui também para esse espaço de debate então uma delas é aqui a partir da fala do Tomá que também escreve né que não temos que ouvidar né esquecer do nível do mapa comum europeu das línguas né o C2 é um falante nativo né e muitas vezes ele está longe da realidade assim não sei se eu como hispanofalante né passo uma prova de um C2 então também a gente tem que pensar nesse nesse tipo nessa ideia do falante nativo como um mito né também que a gente tem que derrubar porque nós acabou de falar Francisco também essa questão da pureza ou espanhol do Francisco ou espanhol meu é a mesma língua a gente fala se entende e o mais incrível é que assim dos dois mundos né dos vários mundos que a gente tem aqui dentro de nós a gente consegue se entender e fazer muita coisa né e a variedade dele a variedade minha é é é diferente então somos dois falantes nativos como muitos de vocês com variedades bem diferentes e isso desculpa Marta sim não queria interromper isso é uma coisinha rapidinha sobre essa questão do C2 porque realmente eu por exemplo acabei de preparar agora uns alunos para o C2 você fica pensando a questão de quanto isso chega a ser um mito que inclusive como está respaldado por exames oficiais afinal se trata disso né de passar esse AD esses exames oficiais que inclusive eles têm que aprender já não só o que seria um nativo de um tipo do espanhol por exemplo da Espanha a noção de panispanismo entrou muito forte nos Cervantes e em outras esferas né e daí esse T2 acaba convertindo-se você já não tem que ser só um especialista um tipo de espanhol sejam todos os espanhols que existem é um mito sobre um mito e um espanhol que muitas vezes não corresponde senão aos brancos que vivem na casa bom claro e logo já está a questão lógica o sociocultural política que isso já é um añadido só é um añadido claro há palavras que não entram diretamente que não são recolhidas mas é isso que tu ves que estudantes brasileiros têm que entender vocabulário de Argentina de Cuba e de México por exemplo para o mesmo exame realmente se nos foi de as mãos era só isso muito interessante pensar nessa ideia de falar alternativa essa zona que estão aí Marta Marta e Ángela e o grupo essa questão dos mitos também o que vai criar é uma grande frustração só como quando a gente vê aquele anúncio a propaganda que tem uma pessoa com as pernas perfeitas a barriga perfeita a cara perfeita o cabelo perfeito e na verdade foram feitas com quatro modelos diferentes uma para a perna outra para a barriga outra para o peito outra para o braço outra para a cabeça maquiadas e com um monte de photoshop então a gente pensa que essa pessoa existe não existe minha gente não existe e a gente se compara com essa pessoa que ela não existe no mundo real e o que você vai sentir bom body shaming sou a pior pessoa do mundo sou um por que eu como por que eu não sou musculoso por que eu não sou como essa pessoa aí não existe então esse falante nativo que domina uma espécie de Aleph já que estamos no mundo hispânico pensando em Borges esse Aleph que conflui o mundo hispânico e passa pelas veias dele nas capitais sem ir para o interior ou para os camponeses você vai ser isso claro se você conseguir ser isso você vai ser o que? um frustrado então por que a gente não comece a tentar fazer jogos que a gente consiga ganhar né faz mais sentido né que a gente consiga tem alguma possibilidade de ganhar porque esse aí a gente não vai ganhar a ver o que quer falar vem a um único modelo assim seja um modelo ou seja assim seja um modelo panhispânico mas 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 que não podemos adaptarnos a as diferenças qual é a diferença qual vai ser a dificuldade em que tu hables como tu quieras falar Marta francisco e quem quer abrir o micrófono e fale para nós que querem e podamos comunicarnos sem dizer se tu não falas como eu falo não te vou entender e aí vamos com essa ideia de essa intercompreensão também esse portuñol que eu queria trazer aqui porque nos dá medo de um portuñol cada portuñol é diferente de um portuñol vai ser diferente segundo minhas experiências e o que eu trai de um de um percurso pode ser um portuñol francês ou por por haver vivido muito tempo em França ou pode ser um portuñol com não sei com outras lenguas indígenas ou 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 como eu o que eu quero colocar o mesmo sinto assim que esse espanhol e espanhol e lenguas instrumentais aqui em Brasil também tem uma tendência não há um exame específico para todas as universidades brasileiras o estudante também se queda um pouco assim se eu eu faço o curso na UFPR e presento o examen na UFPB que é minha universidade pode ser que não me funciona esse curso de um instrumento porque muitas vezes não sabemos realmente o que as universidades por agora não se han posto de acordo em que querem de seus estudantes então aí eu acho que conflui algumas perguntas que eu comento mas que é mais interessante não para nada eu o que queria dizer é como tu me estabas comentando como me estabas comentando o do acento que realmente remitindo ao dos mitos do princípio por exemplo é algo gracioso até que ponto também tem que ver com com a imagem social o tipo de acento o portuñol passa muitas vezes por o acento eles não se estão disculpando por sua gramática ou por sua lexismo muitas vezes se disculpan porque eles consideram que não têm o acento adequado por exemplo eu sempre penso por que nunca ninguém se disculpa ou se problematiza a questão da prosódia porque seguramente a questão da prosódia não tem esse empape social essa colocação esse status que pode ter ou não ter o acento e já está era só isso bom sobre o portuñol haria falta um manual ou vai haria falta de verdade alguma outra questão ainda para terminar perguntas eu queria criar expectativas essa não é a única aula que a gente vai ter para discutir fica tranquilo o tomate é o momento justamente para a gente abrir muitas perguntas pode ser que a gente não responda hoje sobre isso mas a ideia justamente dessa intercompreensão é criar algumas perguntas em vocês que a gente vai desenvolvendo e se não desenvolver vamos ter muita força aqui coletiva para criar coisas novas então a gente ainda tem muito para fazer temos também algumas experiências já bem mais sólidas porque dentro da didática já há uma tradição e uma construção antiga mas aqui na América Latina a gente também tem muito para construir porque mesmo que sejam as mesmas as mesmas línguas não essas línguas aqui presentes e outras a gente tem outros contextos sociais e culturais e é isso é abrir justamente essas necessidades para a gente Tomá eu vi que você abriu a câmera tudo bem sim não eu só queria dizer que eu falei de exprimir minha opinião lá sobre o falente nativo um pouco para exercer um pouco também uma a questão do eu acho que o Thompson o Thompson do que falou das questões lá que eu acho muito interessante e que eu achei que fazia sentido com o texto de hoje da Sandra Carbarino com a formação uma progressão em nível de competência e intercompreensão eu acho que faz muito sentido porque é verdade que partimos já da intercompreensão na escrita na na leitura mas depois a intercompreensão oral também é devolvido por exemplo o Francisco Carbo ele publicou e compartilhou Eva Lick que trabalha também com a intercompreensão oral então eu acho que tem nível de competência a atingir mas que a ideia de performância de proficiência também tem que ser construída tem que ter uma descontração um pouco disso porque eu acho realmente que é um ideal eu sei que nunca vou falar como um português um brasileiro ou um português do português então o objetivo eu acho é conseguir me comunicar e me exprimir só queria dizer isso muito obrigado Tomá acho uma reflexão muito pertinente e para concluir um pouco e passar já a outra palestra que vai nos ajudar a desconstruir um pouco como o Tomá falou o conceito de português eu acho já coloquei o link para vocês já está acontecendo na verdade já está acontecendo outra palestra o que eu queria dizer é talvez o objetivo desse curso e o meu enquanto docente é pensarmos uma formação linguística e principalmente uma formação linguística democrática como diria Julio de Mauro um linguista professor italiano então a questão é qual é o nosso objetivo de formação linguística qual é a formação linguística que nós queremos pode ser para nós mesmos porque muitos de nós estudamos ou estudam ou estudaram ou estudamos línguas estrangeiras ou enquanto professoras e professores estivermos trabalhando na universidade no ensino médio numa secretaria em um projeto de português como língua de acolhimento ou no contexto de cada um de vocês então isso também pode servir até para ir norteando os seminários de vocês qual é o modelo de formação linguística que eu quero então primeiro temos um modelo de formação linguística o meu eu acho que é uma formação linguística plural e democrática e que não frustre que não crie falsos mitos que não crie fantasmas como os que o Tomás falou e o Marcos também falou no meu livro e a partir de aí quais vão ser as ferramentas que eu vou poder usar para atingir esse objetivo programático a intercompensão e as abordagens plurais eu gosto delas porque eu acho que fornecem muitas possibilidades mas são apenas ferramentas para isso então elaborarmos um projeto de formação linguística e sermos consequentes com ele talvez sejam pontos de partida e cabe a cada um pensar qual vai ser esse modelo no seu contexto tanto para ele quanto enquanto professor no ensino médio na universidade XY no projeto XY etc então hoje vamos ficar por aqui tá o link da palestra já está acontecendo já passei para vocês está aqui no chat por favor todo mundo assine a lista de presença como nas outras semanas tá bom e a gente se vê semana que vem peço desculpa mais uma vez pelo imprevisto que aconteceu com a professora Sandra Garbarino ela também me pediu para me desculpar por ela infelizmente foi uma coisa que podem acontecer esse tipo de coisas mas a gente já vai ir atrás para resolver até porque vocês leram o texto dela para a semana que vem então ainda como tudo foi muito recente ainda não posso confirmar com vocês mas ou na próxima semana ou na outra a gente deveria conseguir recuperar repor a aula da professora tá bom no mais tem os seminários então por favor espero que vocês estejam trabalhando nos resumos são muito breves tem que mandar de final do mês e também que já tenham escolhido o dia que vocês vão apresentar se apresentem também no no foro tá queremos conhecer eu realmente quero conhecer vocês porque é uma coisa que eu sempre faço presencialmente mas agora não dá então por favor entrem lá escrevam um pouco sobre a sua trajetória leiam a dos colegas também e ficamos por aqui e muito obrigado Adriano então que bom que você gostou espero poder tocar mais ideias vamos para a outra então vamos 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 tchau